E aí galera, seja bem-vindo você ao canal Drag Tutoriais que hoje nós aprenderemos uma coisa muito legal Que seria como conectar um microfone normal de caixa de som ou a sua guitarra ou seu violão ou teclado para dentro do computador exatamente Assim você poderá gravar suas músicas, tocar suas músicas e gravar diretamente no seu computador Sem precisar de microfone de computador, sem precisar de driver nem nada Primeiramente, eu tenho esse microfone aqui normal, o microfone, ela conecta na caixa de som Bom, a entrada dela se chama P10, é esse tipo de entrada aqui, é esse tipo de entrada aqui, está vendo? Essa é a entrada P10, aquela normal de caixa de som, você coloca sua guitarra, microfone ali e encaixa Aí no caso, vamos aprender a conectar esse tipo de microfone, que seria um microfone profissional para gravação Que no caso, você fala assim na caixa de som, você pode ver agora, estou falando na caixa de som Vamos aprender a fazer com que esse microfone se conecte no seu computador Lembrando, esse microfone aqui é a mesma coisa do fio da guitarra É o mesmo tipo de fio, então se eu fizer para esse microfone, também funciona para a guitarra Ou para o seu violão, ou para o seu teclado e assim por diante Então, vamos lá O que é necessário para você fazer com que isso aconteça? Primeiramente, você tem que ter o equipamento de som É claro que seria, no caso, o meu microfone Eu também tenho uma guitarra, só que eu vou fazer apenas com o microfone Temos aqui o tipo de fio normal que se conecta na caixa de som Você coloca na caixa de som esse fio aqui Mas como é que eu faço para esse tipo de fio conectar no meu computador E assim eu posso gravar a minha voz, ou melhor, até o som da minha guitarra Apenas no computador Você vai ter que comprar uma pecinha super barata Que seria esta aqui Essa pecinha é um adaptador de entrada P10 para P2 Novamente, uma entrada de P10, entrada P10 Saída P2 No seu computador, com certeza, vem com um driver de som Ou seja, tem um buraquinho que é o rosa para poder se conectar ao microfone E o buraquinho verde que se conecta ao fone de ouvido No caso, o rosa seria de microfone P2, assim como de microfone e fone, ambos são P2 Porém, o da caixa de som é P10 Então você vai ter que ir a alguma loja eletrônica Toda loja eletrônica que se preza e vende No caso, é só um adaptador P10 para P2 Ele custa aproximadamente 3 reais Mas eu comprei dois, cada um de 2 reais Será que o que você vai fazer agora? Você vai conectar o seu violão, a sua guitarra ou o seu microfone Aqui, dessa forma Dessa forma aqui Após fazer isso, simplesmente você vai conectar essa entrada no seu computador Então eu vou encaixar lá, vocês não vão poder ver, mas eu vou encaixar lá Como vocês podem ver, esse microfone aqui, ele está mudo Alô, alô, 1, 2, 3, falando 2, 3 Mas isso aqui, que era o da caixa de som, está funcionando Ele está saindo só de um lado do seu ouvido Porque, infelizmente, ele é assim mesmo Ele é mono, ele não é estéreo Ele sai apenas de um lado Mas no seu programa de edição de áudio Que eu vou recomendar até o Audacity Que no meu canal tem tutoriais ensinando a mexer no Audacity Tem uma opçãozinha lá É só converter estéreo para mono Então vai sair dos dois lados normais A mesma coisa com a guitarra, com o violão e com o teclado Ele vai ficar mono de um lado Mas quando você converter estéreo para mono Aí sim vai ficar dos dois lados Então é isso galera Qualquer dúvida que você teve sobre esse tutorial Coloca aqui na descrição do vídeo Que eu vou tentar responder o máximo que possível É claro, se você gostou desse tutorial Se eu conseguir resolver seus problemas Como você conseguir gravar seus equipamentos de música no computador Fique em gostei aqui embaixo Para poder ajudar o vídeo a ser mais divulgado E é claro, se você quer acompanhar outros tutoriais De edição de áudio Photoshop, RPG Maker, After Effects Aulas HTML e assim por diante Se inscreva no canal também aqui embaixo Então é isso galera Até a próxima Falou! Veja também um dos vídeos aqui ao lado Acesse o site oficial do Drag Que está bem aí embaixo da tela Veja também meu canal de games O Drag Games Que está bem aí ao lado E acompanhe também nas redes sociais Que está aí na descrição do vídeo Então é isso Vejo você numa próxima vez Até mais!